Ela vem pro baile do Dendê, é que é piranha, é que é fuder Ela quer o mano Johnny que ele bota pra fuder Ela quer o mano Batata que ele bota pra fuder Jogate é capato, vê, sueco vai te comer Jogate é capato, vê, estilo vai te comer Cheio de ódio de alemão, tacando firme em você Cheio de ódio de alemão, cheio de ódio de alemão Cheio de ódio de alemão, é Vuk, Vuk na buceta Cheio de ódio de alemão, cheio de ódio de alemão Jogate é capato, vê, custia vai te comer